Pelo menos cinco capitais do país e o Distrito Federal já aplicam a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas acima de 50 anos. Como você viu aqui no JR, o Ministério da Saúde orientou esta semana a ampliação da faixa etária para todo o Brasil. Especialistas destacam a importância da dose de reforço. Já é a quarta vez que essa cena se repete. Geraldo tem 60 anos e correu para a fila para receber o reforço da vacina contra a Covid. O que me acelerou também de querer tomar logo por conta de que começou a aumentar muito o número de casos. Pessoas com 50 anos ou mais também vão poder fazer, como o seu Geraldo, tomar a quarta dose do imunizante. O reforço para esse grupo foi autorizado em todo o país, mas segundo orientações do Ministério da Saúde, estados e municípios têm autonomia para definir os calendários. Tanto que algumas capitais, como Macapá, Maceió, Manaus, Teresina e o Distrito Federal, já imunizam pessoas acima dos 50 anos com a quarta dose. Na cidade de São Paulo, idosos com mais de 60 anos que tenham algum problema de saúde grave vão receber a quinta dose. Com a volta do crescimento no número de casos de Covid-19, aumenta a preocupação com o avanço da vacinação no país. Segundo os médicos, é importante que a população se vacine, até mesmo quem está com o calendário de imunização em dia. O motivo é que alguns meses depois da aplicação, o nível de anticorpos começa a baixar. E a dose de reforço é o melhor remédio. Tomar a vacina vai aumentar a nossa defesa para que a gente não se manifeste com esse vírus com quadros mais graves. E eu sou a favor da quarta e quantas doses forem a mais. Pelo calendário do Ministério, crianças de 5 a 11 anos devem receber duas doses pediátricas da vacina. O grupo de 12 a 49 anos, além das vacinas do esquema primário, também tem direito à terceira dose. Dos 50 anos em diante, primeira, segunda, terceira e quarta doses. Não importa qual foi a vacina aplicada nas duas primeiras doses, o reforço pode ser feito com qualquer imunizante disponível. Eu acho que o momento não é de ficar preocupado em qual vacina tomar, e sim em completar o esquema de vacinação. Tanto o esquema inicial, seja com uma ou duas doses, e as doses de reforço conforme a indicação.